Em primeiro lugar, gostaríamos de afirmar a necessidade desses debates regionalizados. Então, o quinto congresso, a militância está com uma grande expectativa pela conjuntura que nós estamos vivendo e a militância está com uma expectativa de ter um retorno, de ter um retorno referente a muitas posições que o partido precisa tomar. Então, esse debate, a militância precisa, necessita de estar participando dos debates, acumulando, porque nós estamos extremamente necessitando e a formação, nós precisamos avançar na formação. E a PCO Abramo disponibilizando isso para nós. Então, são temas da conjuntura, são temas que vão mexer, além de tudo, também com o nosso estatuto, temas polêmicos, e nós precisamos discutir isso. O conjunto da militância precisa discutir. Então, nada melhor do que fazer essas atividades regionalizadas, porque cada região tem um olhar, cada região tem uma visão da realidade, dos pontos que estão em pauta. Então, por isso, é muito importante para nós estarmos participando.